Uma triste notícia chega a respeito do ator Emílio Dantas, conhecido por interpretar o vilão Theo na novela da Sete, Vai na Fé. Vamos trazer todos os detalhes sobre o que aconteceu, algo absurdo que envolve o artista. Emílio Dantas está atualmente no ar na novela Vai na Fé, uma produção exibida pela Rede Globo de Televisão no horário das 19 horas, e que tem sido um grande sucesso. O último capítulo da trama será exibido hoje, marcando o desfecho do personagem interpretado por Emílio Dantas. Por favor antes de continuarmos peço sua contribuição, pois o nosso canal está parando, não deixe isso acontecer, compartilhe com alguém nossas notícias e nos apoie com o seu like e inscrição, isso é muito importante, desde já eu te agradeço obrigada. No entanto, como frequentemente acontece, algumas pessoas acabam confundindo a ficção com a realidade, e isso pode ter consequências negativas para os artistas. É o caso de Emílio Dantas, que enfrentou uma situação desconfortável devido às reações dos telespectadores. Muitas vezes, os atores que interpretam vilões eram alvos de agressões nas ruas, e mesmo com o passar do tempo e o entendimento de que se trata de atuação, as ameaças não cessaram. De acordo com informações divulgadas pelo site Notícias da TV, Emílio Dantas relatou que, antigamente, os atores que interpretavam vilões eram alvo de agressões físicas nas ruas. No entanto, mesmo agora, em uma era em que as pessoas têm mais conhecimento sobre a diferença entre realidade e ficção, as ameaças persistem. Essas ameaças, mensagens ofensivas e até ameaças de morte, chegam principalmente por meio das redes sociais, em especial pelo Instagram. Emílio Dantas contou que, apesar dessas situações desagradáveis, ele tenta manter o bom humor e a terre da situação. Ele acredita que ninguém irá realmente fazer algo grave contra ele, mas mesmo assim, é lamentável e inaceitável que as pessoas ataquem o ator por causa de um personagem fictício que lhe interpreta na televisão. E se você chegou até aqui é sinal que você é um inscrito fiel, obrigada compartilhe com alguém essas notícias e deixe o seu like, até mais.